Então a gente volta nesse segundo bloco agora para falar da surpresa que eu voltei à infância, sabe? Quando eu li aqui os meus vários coleguinhas desta rua e eu chego nessa cena em que você faz uma pergunta linda e sabe quem mora na última casa da rua? Eu já estava me sentindo especial, né? Aí você vem aqui. Que insight que você teve, né? Tem uma hora assim que eu acho que a gente tem um certo gozo criativo, né? Isso aqui foi um mega insight porque eu fiquei pensando o que dentro da literatura infantil ou infantil juvenil a gente tem que valorizar a criança? Que coloca a criança no lugar de protagonista de uma história e de repente ela é parte da rua? Tem uma coisa muito séria acontecendo aí, né? Mas para mim isso é realmente o ponto alto mesmo do livro. É o ponto alto de que o meu orgulho mesmo de ter conseguido realizar do jeito que eu gostaria porque também é interessante, passa por escolha de papel como é que a criança vai conseguir intervir ali desenhar ali nesse papel tudo isso foi muito pensado e para garantir esse protagonismo mesmo da criança para que a criança se sinta parte sem o meu leitor se sentir parte desse livro esse livro não teria tanto sentido sem ele entender de fato sem eu precisar pegá-lo pela mão e dizer venha, você também faz parte ele se inserir como parte ele desenhar ele intervir no livro ele escrever no livro ele seleciona as características ele se desenha também ele participa desse processo quando que você teve o insight da entrada do co-autor? Você faz um convite à co-autoria, né? Quando que isso surge no processo criativo? Pois é, eu falei mais cedo que a ideia do livro de montar esse mosaico de personagens ela nasceu lá na França ainda mas eu não escrevi lá na França essa ideia ficou me habitando durante muito tempo eu voltei para o Brasil continuei aqui foi um ano depois que eu já estava morando no Brasil que a ideia da escrita dos livros esse chamamento dos meus amigos aconteceu ao mesmo tempo e aí eu fui escrever o texto fui levar esse texto para o papel quando eu ainda estava lá na França eu pensava um pouco no jogo de etiquetas ou que a criança de alguma maneira intervisse nesse livro mas eu não sabia muito bem como e foi na hora da escrita aqui no Brasil já na hora de botar esse livro para funcionar que surgiu a ideia de uma intervenção mais direta do desenho, da escrita foi imaginando em que estratégias que eu poderia usar para que a criança entendesse a mensagem final do livro que é você faz parte de tudo isso sem que fosse eu que estivesse falando isso para ela que ela se colocasse dessa maneira já está introjetado no contexto da história para que ela de fato e depois isso tudo passou a fazer ainda mais sentido quando a gente começou a pensar sobre esse processo de autopublicação que a gente viveu nós quatro porque eu estou convidando ela a autopublicar junto comigo também a escrever o livro dela a escrever a história dela que dali que essa seja uma primeira intervenção para que ela também tome consciência de que a literatura é dela é habitável é real ela pode também fazer parte ela não é necessariamente essa essa coisa mística e refinada e inacessível de um super livro com uma super capa ou com uma super editora não qualquer um pode escrever seu livro qualquer um pode divulgar suas ideias né basta você querer fazer e a criança vai começar fazendo isso com uma caneta escrevendo no livro e tendo a ideia de que ela pode ir além e contar mais a história dela que tem muita gente querendo ouvir e é muito importante isso também sabe esse espaço essa ideia que a gente teve uns conversando com os outros nós quatro e depois com os amigos que foram tendo contato com esses livros que as pessoas querem ouvir as histórias que a gente tem para contar a minha a sua a deles que estão aqui atrás da produção cada um tem as suas histórias para contar elas são importantes elas são relevantes e e e as das crianças também eu quero ouvir como que elas enxergam o mundo o que que elas têm para dizer interessante que vocês fogem do digital né eu fiquei pensando poxa a Carolina podia ter feito isso um mega livrinho interativo animado só que ao mesmo tempo é um resgate porque quando vocês quatro que já vinham do digital se propõem o físico vocês estão fazendo um contrapelo aí né por que a necessidade do físico do livro ai meu Deus boa pergunta eu acho que a gente a gente eu leio um pouco de livro digital mas é bem pouco mesmo sabe eu gosto de pegar o livro eu gosto de sentir o cheiro do livro eu gosto do livro antigo a minha mãe minha mãe é bibliotecária eu fui criada nesse ambiente sabe eu gosto do cheiro de biblioteca e a ideia do livro passava por isso passava por um livro que eu pudesse vender e por um lado tem essa coisa ruim da gente não ter uma distribuidora da gente ter um alcance um pouco limitado é a gente que distribui é com a gente que as pessoas compram os livros por outro lado tem uma coisa mágica eu olho nos olhos das pessoas que compram das 800 pessoas que compraram meu livro tirando algumas poucas que eu mandei pelo correio eu olhei nos olhos eu desenhei aquelas crianças na dedicatória sabe e isso tornou essa proximidade tornou o processo muito mais real muito mais é um pouco mesmo o que que isso causou dentro de você como autora no sentido de agora eu vou prosseguir te deu mais coragem o sucesso da coragem né é é é difícil falar em sucesso né é me deu muito mais vontade de continuar fazendo me deu mais coragem sim me deu muito mais vontade de continuar fazendo e me deu um senso muito maior de responsabilidade também sabe na noite de lançamento aconteceu uma coisa muito legal que eu compreendi as primeiras páginas do livro do Pequeno Príncipe como eu nunca tinha compreendido antes é eu fazia sempre esses desenhinhos esses desenhinhos meio bobos que me lembrou muito Pequeno Príncipe esses bonequinhos todos mais ou menos com a mesma cara e eu tava lá desenhando aí tinha uma criança na fila eu desenhava com as carinhas mais ou menos parecidas aí teve um adulto eu falei ai você desculpa viu eu não sei desenhar muito parecido com as pessoas ele falou não você desenha muito parecido parecido com o desenho que você fez agora a pouco pra outra menina eu fiquei meio sem graça mas deixei pra lá por outro lado as crianças que estavam lá na fila às vezes eu desenhava também parecido com o outro como eu desenho e a criança falava nossa mas tá igual a minha prima sou eu nossa tá igual sou eu essa pessoa sou eu como é que você você conhece a minha prima como é que você conseguiu fazer ela tão igual e há um universo diferenciado e eu vi isso assim eu vi esse olhar né que é disso que fala nas primeiras páginas do Pequeno Príncipe o adulto vai sempre ver um chapéu é um outro público é é um outro público é um outro olhar o que você tá atingindo aqui da forma como você nessas pequenas sutilezas assim acho que a gente fala muito de delicadeza né porque a gente diz muito nas entrelinhas e você conseguiu isso eu fiquei pensando é um livro muito complexo naquele sentido da pergunta que eu te fiz por isso porque daí você foi colocando coisas nomes de comida de festa os animais o clima dos lugares como eles se vestem você vai introduzindo uma série de coisas que vai ampliando a visão de mundo da criança e a criança pensa muito já tem um segundo projeto você já tá pensando uma segunda coisa é eu eu tô pensando numa segunda coisa ela ainda não tem uma cara definida não mas é um esforço será um esforço pra liberar pra libertar a criança da imagem que os adultos fazem dela e permitir que as crianças tentar legitimar a imagem que a própria criança tem dela mesmo as crianças às vezes são um pouco assustadoras sabe às vezes os meninos gostam muito mais de guerra de briga do que a gente gostaria que eles gostassem gostam muito mais de pum do que a gente gostaria que eles gostassem e as meninas também e a gente adulto tem sempre essa vontade de formatar eles numa coisa mais angelical isso dá um medo é porque a gente faz sem perceber às vezes você tá cerceando você tá moldando uma e é um grande desafio eu ainda não sei como eu vou fazer isso mas a minha vontade é um pouco explorar o desenho infantil a própria criança desenhando e tentar que ela consiga se definir mais do que ser definida por nós porque já tem personalidade né você define muito bem isso cada criança apresenta um traço de uma personalidade dada a cultura mas tem muito de um ser ali né de um único isso é um pouco uma coisa que eu tive um pouco de medo da gente cair um pouco no clichê das nacionalidades também sabe é uma das autocríticas que ecoaram muito fortemente na minha cabeça durante esse processo criativo e que eu usava eu usei muito como lastro justamente essas entrevistas que eu fiz com esses meus amigos é um pouco toda vez que eu noiava demais com esse medo eu me apoiava em cima dos meus amigos como é que você fugiu do óbvio como é que você traçou essa linha foram eles que me ajudaram foram eles que me ajudaram porque eu não estava tendo uma visão aqui do Brasil sobre o Japão ou sobre a Alemanha ou sobre qualquer país que tenha sido foram eles que me responderam as perguntas que em alguns momentos a conversa extrapolava a pergunta e resposta eu tenho uma amiga a Manu que mora em Lisboa que daqui a pouco ela já estava me mandando e-mails em nome do Pedro Manuel eu já não estava perguntando mais nada ela continuava ela se empolgou e começou a falar mais dessa criança que é nosso filho que nasceu dessa amizade minha e dela por isso os agradecimentos você vai agradecer eu acho que os agradecimentos eles tem um lugar super de destaque no livro que em alguns momentos eu até achei que ele pudesse sei lá ser exagerado ou piegas mas eu não consegui fazer o formato final do livro sem um espaço muito especial para essas pessoas porque sem elas esse livro não teria existido que me veio quando eu vi eu falei assim por que ela está agradecendo nominalmente tanta gente cada um é pai de um personagem junto comigo esse processo de coautoria a gente chega em uma palavra muito importante que eu acho que eu já estou trazendo isso do Yuri um pouco para você também que é a outra idade e a alteridade é você sair do seu lugar que você acabou de definir o conceito e você entra no lugar do outro para olhar dali para cá é um exercício do caramba não é fácil é um exercício muito difícil mesmo muito complexo mesmo e que para mim ser mãe foi ser mãe junto com sair do Brasil mas especificamente no que diz respeito a criança ser mãe me colocou nesse exercício diariamente diariamente quem é que não lembra da sua infância de você dando uma solução mágica do tipo oi mamãe não tem dinheiro paga com cheque ou alguma coisa do tipo e confrontar com o universo adulto sempre tão cheio de não sempre tão difícil sempre tão sem tempo né para mim foi um exercício maior de alteridade foi me conectar com aquelas duas pequenas crianças cheias de ideias muitas vezes em oposição ao adulto é trazendo uma série de outros questionamentos e e é um exercício maravilhoso você você vivencia o teu processo de escrita você vivencia esse narrador é mais fácil poder vivenciar a coisa com os dois ali te impregnando de respostas e atitudes eu acho que eu me inspiro muito neles eu acho que eu me inspiro muito neles sim mas nem sempre isso é mais fácil porque eles também reivindicam muito né toda criança a partir do momento em que eu mostro para eles eles falam não gostei desse boneco não filho mas esse boneco vai ter que ser assim esse personagem vai existir então tem algumas coisas também que eu não posso negociar é a história que eu quero escrever né e se é maravilhoso tem a inspiração é também um exercício de voz autoral você também saber aonde é que você quer chegar eu não posso me deixar guiar em todos os momentos também mas acho que você fez um resgate da magia sabe da educação na magia na ludicidade assim quando a gente fala sempre tem umas coisas que me preocupam muito a educação do tigre as mães parisienses enfim há um resgate da ludicidade eu acho que é um caminho muito bom como é que se encontra o livro vamos lá pois é a gente enfim como a gente tem esse processo de distribuição na nossa própria mão a gente fez um site e é pelo site que dá pra comprar dá pra escrever pra gente ou mandar um e-mail pedindo e a gente manda pelo correio combina de encontrar e dá também pra comprar pra pagar pelo próprio site então o site do selo é www.muito longe.com.br e eu tenho também a minha página onde eu conto um pouco sobre o processo criativo do livro e sobre ilustração de um modo geral e escrita infantil de um modo geral e também dá pra comprar por lá que é o www.carolina.nogueira.com tá fácil tá fácil tá na mão espero que você tenha gostado tanto quanto eu e se você tem criança por perto ou se você é uma criança enrustida compre e deleite-se com esse livro é maravilhoso fica aí uma promessa minha e sua até o próximo tirando de letra tchau, tchau 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 tchau